A próxima vez que eu vou estar a cair Se me vives a insistir, não o hares para trás Eu não vou estar em mim, se eu te quiser mais uma vez Mesmo que me diga que eu me vejo E se me ser tudo confusão Não falo com o coração Não falo com o coração E se eu me ser que ainda não é tarde Não é, não é Você! Muito obrigada E se eu viver ainda saudável Deixa-me apontar É assim e dançar Deixa-me ficar Vou te dizer